Olha só, e hoje pela manhã a equipe da Rede Ita reuniu representantes de partidos com pré-candidatos à Prefeitura de Campina Grande. Na ocasião foram sorteadas as datas do pacote de entrevistas e apresentadas as regras dos debates. Vamos conferir aqui na tela as principais datas, né? Olha só, o Ideal Livre, as entrevistas vão ao primeiro Nelson Júnior, dia 20, 27, Arthur Almeida, 3 do 9, Inácio Falcão, 10 de setembro, Bruno Cunha Lima, 17 de setembro, João Bezerra, 24 de setembro, André Ribeiro. Tem agora a rodada do ITN, a primeira rodada de entrevistas no ITN, 19 do 8, João Bezerra, 20 do 8, Nelson Júnior, 21 do 8, Inácio Falcão, 22 de agosto, Bruno Cunha Lima, 23 de agosto, André Ribeiro, 26 de agosto, Arthur Almeida. A segunda rodada de entrevistas no ITN, temos aí dia 20 do 9, Arthur Almeida, 23 de agosto, André Ribeiro, 24 de agosto, João Bezerra, 25 de agosto, Nelson Júnior, 26 de agosto, Inácio Falcão, 27 de agosto, Bruno Cunha Lima, portanto, aí as datas definidas. No Em Dia, teremos a rodada de entrevistas com os candidatos à vice, dia 9 do 9, Pedro Ivo, 10 do 9, Marie Rodrigues, 11 do 9, Annelise Meneguesso, 12 do 9, Alcindor Vilarim, 13 do 9, Marinaldo Cardoso, 16 do 9, Hermano Nepomuceno. Bem, debate no primeiro turno, 30 do 9, portanto, às 18 horas, acontece o debate do primeiro turno. Aí está o nosso esquema de cobertura, né?